Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje domingão, geralmente dia de domingo minha casa tá cheia, né? Meus irmãos vêm de São Paulo pra visitar minha mãe, mas infelizmente hoje não apareceu ninguém, né? Pessoal, porque tem uns trabalhando, o Natan já veio ontem, sábado. E hoje, pessoal, eu vou mostrar, como não veio ninguém, porque quando vem alguém, as minhas cunhadas tomam conta da cozinha, né? Elas que ficam na cozinha e eu vou descansar um pouquinho, claro, né? Nada mais do que merecido, né gente? Mas hoje, como não veio ninguém, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer meu almocinho, meu almocinho com a minha mãe, tá bom? Meu almoço e da minha mãe. Vou fazer uma coisa simples, porque só eu e ela, né gente? Então não tem como ficar fazendo aquele bundaréu de comida, né? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vou fazer um almocinho bem simples, tá? Que minha mãe gosta muito. Eu também, claro, né gente? Vamos lá? Pessoal, ó, aqui eu tenho coxa sobre coxa, já temperada com tempero da sua preferência. Eu coloquei tempero baiano, alho, colorau e um pouco de óleo, pra dar uma misturada, né? E um pouquinho de vinagre também. Ó, pessoal, geralmente, antes de temperar, eu costumo lavar com vinagre e limão. Já que quando é pra assar, não pode colocar água quente, né? Porque quando é pra fazer ao molho, você tem que colocar água quente, porque senão fica meio que chato, né? Eu gosto, né? Cada um faz do jeito que sabe, que gosta de fazer. Mas eu, geralmente, quando eu vou fazer frango cozido, eu costumo colocar água quente primeiro. Não é o caso de hoje, gente. Hoje, antes de temperar, eu coloquei vinagre e limão. Vamos lá! Aqui, pessoal, eu tenho uma forma. Vou colocar um pouquinho de óleo. Só um pouquinho, tá, gente? Porque, na verdade, as coxas sobre coxa já tem óleo. Vamos lá! Agora, vamos colocar a forma com um pouco de óleo. Agora, nós vamos colocar as coxas. Muito prático, gente, hoje o nosso almocinho. Vou tá mostrando pra vocês. Prático, barato. Ó, pessoal. Minha mãezinha gosta de um frango assado. Não é legal, gente. Comer muita fritura. Mas, de vez em quando, tem que mudar um pouquinho. Essa semana, a gente já comeu muita sopa. Mesmo porque ela não anda bem de saúde, como você já pode ter visto os vídeos lá no meu canal, eu falando sobre a minha mãe. Tá. Agora, pessoal, temos umas batatinhas. Vamos colocar as batatinhas. Eu gosto muito. Minha mãe também. Esse vai ser nosso almocinho. Agora, vou cobrir com papel alumínio. e levar ao forno. De vez em quando, dá uma olhada. Agora, eu vou levar ao forno. E já volto com o próximo passo. Bom, pessoal. Já coloquei o franguinho lá no forno pra assar. Agora, eu vou cozinhar uma cenourinha. Já que eu vejo sempre nas reportagens que cenoura é bom pras vistas. Como eu e minha mãe já temos problemas de de visão. Claro, né? As duas usam óculos, né, gente? Minha mãe usa óculos pra ler. E eu tenho que usar óculos direto, né? Dizem que é bom. Se for mito ou verdade, gente, por favor, coloque lá nos meus comentários, né? Porque, às vezes, a gente fala as coisas não tem muita certeza. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar a cenourinha na panela de pressão. Colocar ó, gente, o mínimo de óleo, tá? Colocar uma colherzinha de óleo. Pronto. E meia colher de café de sal. Por que tão pouco sal, Pedrinha? Porque aqui, gente, já vai um caldo que nó. Eu gosto. Tem gente que não pode usar, viu, gente? Quando for assim, vocês podem colocar só o sal, tá? Aqui eu tenho um alho, um pouco de coentro e cebola. Vamos colocar tudo junto. E levar ao forno, gente. Ao forno não, desculpa. Ao forno. esperar cozinhar por uns cinco, oito minutos e tá prontinha a nossa cenourinha. E volto com o próximo passo. Ah, pessoal, eu havia esquecido, olha. Tem que colocar um pouco de água também, tá? Não precisa colocar muita água. Ó, coloquei menos de meio copo de água. Agora sim. Então vamos levar ao fogo. Oi, pessoal. Prontinho o nosso almocinho simples. Aqui minha mãe, como vocês podem ver, gente, tá melhorando lentamente, mas graças a Deus tá melhorando. Então vamos lá. Vou mostrar o franguinho assado pra vocês, gente. Ó, pessoal. Nosso franguinho assado. Aqui tá a cenourinha, que vocês viram, que eu coloquei na panela de pressão. Um pouco de feijão. Fiz uma farofinha também. E aqui o arrozinho fresquinho, gente. Agora eu vou colocar o almocinho da minha mãe. Colocar o almocinho da minha mãe. Minha mãe come bem, viu, gente? Minha mãe come super bem. Ah, pessoal, antes que eu esqueça, quando eu fui falar sobre o tempero do frango, eu falei sal a gosto. Eu esqueci de falar também sobre o sal. Tem que colocar sal a gosto também, viu, pessoal? Então, ó, a hora que eu fui falar sobre o tempero, eu esqueci de falar sobre o sal. Mas tem que colocar sal também, a gosto. Tá bom, pessoal? Agora vamos colocar uma cenourinha, né, mãe? Peraí. Peraí, não come agora, tá? Esperou terminar de colocar. Ela tá com fome, viu, gente? Colocar a cenourinha, que é muito bom pra saúde, é saudável. Agora o feijãozinho, né, mamis? Colocar pouquinho feijão, tá? Feijãozinho, farofa, eu não vou colocar, tá, mãe? Colocar o franguinho. Gente, ela adora frango, viu? Batatinha, que ela gosta também muito. E uma coxa de frango. Ai, Pedrinha, mas não é grande não, gente, ela gosta. Olha que pratão, mãe, que ficou. Peraí, peraí, peraí. Agora, pessoal, vou colocar. Se deve estar perguntando. Ai, Pedrinha, pra que que é isso? Pessoal, esse aqui foi um... Ai, não posso mostrar, gente. O YouTube tem... Tem regras, então eu não posso mostrar isso aqui, porque eu não sei se pode. Mas aqui é um óleo mineral que o médico passou, porque minha mãe é ressecada. Então isso aqui é muito bom pra ela, viu, gente? Mas ela tem que usar. Tem que ser... Passado pelo médico, viu, gente? Não pode ir tomando assim, porque eu não sei se pode, tá? Aqui. Prontinho. Peraí. Agora vamos colocar um suquinho de uva. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o nosso almocinho. Vocês estão servindo? Agora eu vou sentar também pra colocar o meu pratinho. E nós vamos almoçar. Vocês estão servindo, gente? Até a próxima. Não esqueçam, gente. Deixem like, se inscrevam, gente, que não foi inscrito. Eu preciso de vocês. Gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do nosso almocinho simples. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.